Música Nesta terça-feira, a Escola de Guerra Naval no Rio de Janeiro recebeu a prévia da terceira edição da DIDE, Diálogo das Indústrias de Defesa. A reunião contou com discussões divididas em grupos de trabalho temáticos, em política, espaço, cooperação binacional e em parceria comercial. O evento contou com a participação de representantes brasileiros e norte-americanos, dentre eles, autoridades do Ministério da Defesa, das Forças Armadas e representantes de empresas nacionais e americanas. O almirante Campos, diretor do Departamento de Promoção Comercial do Ministério da Defesa, esclarece os objetivos da DIDE. A DIDE é um diálogo que é realizado espontaneamente entre os países, de acordo com as necessidades apontadas de aproximação. É uma parceria estratégica que a gente procura desenvolver com os Estados Unidos e, dentro dessa parceria estratégica, nós realizamos esse diálogo da indústria de defesa. Ele abre caminho entre os governos para que as indústrias de ambos os países possam trafegar nessa via, ou seja, possam realizar negócios que vão beneficiar tanto a indústria de defesa quanto a parte da segurança de ambos os países. Legenda Adriana Zanotto